Vem ver. Quanto mais você ler, mais fácil vai ficar. Vem, maninha, eu vou te mostrar. Sala de estudos. Era... Ah, era quase isso, Lola. Era uma... Uma! Ah! Era uma... Tá, essa palavra é estranha. Fala em voz alta. Tem um V, então tem um E, e depois tem... Vez! Vez! Era uma vez... Ai, Lincoln, são cinco horas. O que vamos fazer? Ah, não liga pra isso, não. Vamos terminar de ler. Biblioteca. E viveram felizes pra sempre. Ai, viveram felizes pra sempre. E fim. Eu não acredito. Eu li um livro inteiro. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Eu tô muito orgulhosa de você. Lincoln, são cinco e meia. O concurso já terminou há meia hora, cara. Foi tudo minha culpa. É que é tão silencioso aqui, eu devo ter pegado no sono. Você literalmente estragou tudo. Lincoln, você fez todos nós perdermos o concurso. É, eu sei. Espera. Para, Lincoln. Isso é culpa minha. Ele passou o tempo todo me ajudando a ler, porque... Olha, é difícil pra mim. Mas agora eu gostei, então vou continuar treinando, porque não é tão difícil quanto eu pensava. Não podia ter contato com a gente. A gente não sabia de nada. Nós sentimos muito mesmo. Tudo bem. Desculpa por ter feito vocês perderem a competição. Ah, querida. Isso não importa agora. É. E o mais importante é que agora você pode aproveitar as maravilhas dos livros. Eu sabia. Eu reconheci essa voz. Aqui tem as multas. Eu tô indo. Amor, se eu pudesse. Amor, se você está aqui comigo. A maravilha da pizza aparece a cada seis minutos. Nossa, esse comercial é tão realista. Eu tô sentindo o cheiro da pizza. Oi, pessoal. Agora que eu já sei ler, eu pensei em fazer pizza pra todo mundo. A de peperoni tá no forno. E a próxima é... A de abacaxi. Então, isso não é ótimo. É tão bom quanto as das Spank e Pigeons. Volta aqui agora! Você nunca vai me pegar, Ueta! Você me deve 50 mil dólares!